A CIDADE NO BRASIL Um abraço, estamos chegando na sua casa com aquela tranquilidade de sempre e com a mesma vontade. Hoje também no horário mais cedo. Bom dia para você que está conosco durante o dia, boa tarde para você que está conosco durante a tarde e boa noite para você que está nos vendo à noite. Muita coisa boa para rolar aqui. É o Campeonato Brasileiro, você que está em casa agora, tranquilo, com a sua família, vai dar uma ligada nos assuntos esportivos. Por quê? Porque é o que nos interessa. Belo Horizonte, Atlético, Cruzeiro e América. América, Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro, Atlético e América. Então, você fique ligado que a partir de agora é com a gente, ok? Estamos em um desafio, um novo desafio, que é o que eu mais gosto na vida, é de desafios. E conto com a sua parceria sempre, sua telespectador, que é o principal, de fazer com que a gente possa romper mais essa etapa com o BH Esportes. Seu programa que está no ar há 23 anos. 23 anos o BH Esportes está no ar. E aqui na casa, na TVC, há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia, que é para nós uma grande alegria. A partir de agora, você vai ter também, neste horário, o futebol mineiro. Eu estava precisando. Você só tem uma overdose de Rio e São Paulo. Uma overdose de Rio e São Paulo. Agora você vai ter muito de futebol mineiro, de esporte mineiro, que é coisa nossa. Nós estamos iniciando também uma temporada, já temos um novo prefeito. Habemos prefeito. Já temos um novo prefeito. Então, eu fiz isso ontem aqui e vou fazer hoje, para você que está nos vendo agora. Agora é hora de dar as mãos. Você que votou no prefeito eleito, parabéns. O seu candidato venceu. Você que votou no candidato que não foi eleito, parabéns da mesma maneira. Porque agora você vai ter a oportunidade de ajudar. É a nossa cidade. Belo Horizonte é a nossa cidade. E você está na TVC, a TV que você vê, que é a TV de Belo Horizonte. É a TV que você vê. É a TV que mostra para você as nossas coisas. Coisas de Belo Horizonte. As nossas coisas. Daqui. Então, é preciso que você ajude o novo prefeito. Dê as mãos a partir de janeiro. E a partir de agora, que você se ligue mais, sintonize mais os canais 6 da NET e 13 da OI na TVC. E espalhe pelo mundo afora, pelos seus companheiros, através da tvc.bh.com.br para que todos possam nos ver em tempo real, online, pela mídia eletrônica. E também a gente vai estar no YouTube. Se você, por um motivo ou por outro, perdeu o nosso programa, perdeu o programa às 11h30 da manhã, perdeu o programa às 22h30, você perdeu o programa porque não deu para acompanhar, não tem problema. Você vai acessar o YouTube nesse endereço aqui. Aqui, está aqui. Do jeito que está aqui. Escrito desse jeito aqui. Desse jeito aqui. BH Sports. Você vai colocar, apertar o botão, o botão do seu telefone ou do seu computador. Entendeu, né? E vai subir para o YouTube. E lá você vai acompanhar o nosso programa BH Sports. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pela sua fidelidade, porque o que mede o nosso programa? TV Acabo não existe o BOP no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Não existe o BOP, não tem medição de audiência. Mas a gente mede a nossa pelo corpo a corpo, pelo boca a boca, pelas redes antissociais. A gente mede o nosso programa pelo contato direto com você. E pelo tempo que nós estamos juntos. São 23 anos de BH Sports na TV Acabo. 23 anos, quando a TV Acabo chegou aqui. Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu estava na TV Record, neste horário, praticamente, fazendo um programa, junto com o meu amigo Carlos Valadares, que está no andar de cima, e com outros companheiros, o Almir Roberto, que esteve com a gente, Flávio Anselmo, Chico Maia, Flavinho, Orlando Augusto, e muitos outros acompanhando a gente. Eu me lembro muito bem do primeiro dia que nós fizemos um programa na TV Acabo. Acabou esse programa da TV Record, neste horário, que você deve se lembrar. Eu atendi uma ligação, era do Sérgio Adair, Sérginha Adair. Aí ele me falou, Afonso, eu estou trazendo a TV Acabo para Belo Horizonte. E aí? Eu falei, aí o quê? O que você está querendo? Eu quero você comigo, fazendo um programa. Pronto. Aí danou tudo. Aí eu saí da TV aberta, saí da TV aberta, aceitei o desafio e fui para a TV que eu tive a condição também de colocar o nome de CBH. O programa BH Esportes ajudou, contribuiu também com o nome CBH, que era o canal de Belo Horizonte. Ali começou a TV Acabo em Belo Horizonte. E ali começou o BH Esportes. Fazem 23 anos. Está completando 23 anos. Fiquei um tempo. Aí vim para a TVC. TVC tem 15 anos. Eu estou falando 15, mas pode ser mais, isso é o dia a dia. Eu acho que são mais... São 17. Hã? São 17. É, 17? É. Também é muito tempo para eu ficar aguardando, né? Para eu ficar aguardando. Afonso, só te... Afonso, isso... Só te interrompendo aqui... Não, eu não vou deixar não, peraí. Isso, daqui a pouco você vai interromper. Isso, por quê? Só tem um motivo, só tem um jeito da gente conseguir esse tempo todo. Só tem um jeito, um. Um. Com você, sentadinho aí onde você está do outro lado. Senão não me entende. Ah, mas os parceiros. Fundamentais. Mas se eu tiver parceiro e não tiver você, não vai adiantar nada. Não me adianta absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mesmo porque Belo Horizonte é uma praça diferente do Brasil inteiro. Totalmente diferente. Do Brasil inteirinho. Eu ando pelas ruas de Belo Horizonte, que nem prefeito e que nem vereador. Mas não sou nem prefeito e nem vereador. Eu ando para sentir o tamanho da audiência do nosso programa e ando em busca de parceria. Parceria financeira de empresários. E o empresariado belo-horizontino é diferente do brasileiro. Ele é uma coisa assim que tinha que ser estudado. Tem que fazer um livro e colocar isso. Tem que ser estudado carinhosamente. Porque ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. Quando você senta como empresário. E eu falo isso para todos. Aliás, eu não tenho parceiro, eu tenho amigos. Eu tenho companheiros. É por isso que eu tenho poucos. Mas que são poucos que seguem sempre a gente. Que são companheiros, são amigos, acreditam. Mas você senta para conversar. A primeira pergunta que ele faz é quanto que você vai ganhar. Ah, fica difícil. Quanto que você vai ganhar. E ele não preocupa quanto que ele vai ganhar de retorno na empresa dele. E depois ele fala assim com você. Ô Afonso, eu vejo o seu programa na casa do meu pai. E eu adoro o seu programa. Eu fico preso no programa com aquelas discussões. Eu morro de rir com aquilo que acontece. E só desligo, só mudo quando acaba. E brigo com quem quer mudar. Mas não vai dar para a gente fazer uma parceria. Por quê? Porque eu moro lá no Morro do Chapéu, ou moro num condomínio fechado em Nova Lima, e não pega a sua televisão. Meu amigo, eu não vou fazer publicidade da sua filma para você. Para você. Não é você que tem que ver a sua empresa. É o telespectador que faz barato. Você meter isso na cabeça do cara, é difícil. A vaidade, às vezes, salta, prevalece. Mas é o empresariado mineiro. Aqui, nós somos diferentes em tudo. Os mineiros são diferentes. São diferentes. Por isso é que o velho Tancredo, está lá no andar de cima, falou. Que tudo passa por Minas Gerais. Principalmente a política. Tudo passa por Minas Gerais. E o esporte passa por Minas Gerais. A decisão da Copa do Brasil? Mineiros e gaúchos. Tinha que ter mineiro. Mineiros e gaúchos. A gente vai atropelar os gaúchos. A gente vai ficar com a decisão só com os mineiros. Com Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Então, esse novo horário, 11h30, é para que você tenha mais informações. Para que você possa participar com a gente. Bater um papo com a gente. Falar tudo aquilo que você quer e pensa. A única censura que nós temos aqui é a falta de respeito com você mesmo. Com os telespectadores que estão acompanhando, como você. E com o programa. A falta de respeito. O resto, você pode falar tudo. Você pode me xingar. Você pode falar que eu sou feio. Você pode falar que o programa é uma porcaria. Você pode falar que o meu time não pressa. Que o seu é que é bom. Tudo. Vai falar tudo. 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 Sem direito de tudo. Dentro daquilo que eu estou pedindo. Um respeito daqui. Para aí. Daí e para cá. Combinado? Então, o nosso Thales, o nosso Thiago. Eles vão colocar um telefone na tela para você aí. E esse telefone vai ficar. Ele vai ficar na tela aí. Você liga a hora que você quiser durante o programa. Mas se você ligar, cobrar, eu não vou atender. Eu posso ser tudo, mas burro eu não sou. Agora, se você ligar, cobrar, sem chance. Sem chance. Agora, se você ligar esse número aí. 999-83-1320. 999-83-1320. Espera um pouquinho. Me dá a chance de atender o telefone. Para que você vá coar. E os primeiros dias, as primeiras ligações, vão acontecer ajustes. Que são necessários. Que são necessários. E você tem que entender. Primeiro, quando você ligar para cá, você vai ouvir pelo telefone. Pelo telefone. Porque se você ouvir pelo som da TV, vai dar a microfonia. O que é a microfonia? Microfonia, para quem não sabe, e você não é obrigado a saber. Só a gente de TV e de rádio é que tem que saber disso. Microfonia é quando você fala e a gente está do lado de cá com os nossos microfones abertos. E há o confronto do som que sai do aparelho que você está falando, do som que sai do nosso. Aí bate, dá um assovio, um apito. Dá um apito. E esse apito não dá para ir ao ar. Aí a gente vai ajustando aos pouquinhos. O próprio retorno, às vezes fica baixo para você, às vezes baixo para nós aqui. Mas isso a gente vai corrigindo ao longo do tempo. Então liga, participa, vamos bater um papo, vamos levar uma prosa legal. Porque é isso que o BH Esportes quer. E é disso que o BH Esportes vive. Nesses 23 anos, são poucas as imagens que a gente coloca no ar. Exatamente para sair daquela chamada mesmice. Que acompanha a TV e o rádio. Toda hora que você liga a TV, aí você tem uma overdose de gols. Claro que você quer ver gols. Mas você viu uma vez, duas vezes, pronto, acabou. De vez em quando a gente mostra aqui também. Mas você quer papo, é prosa, é discussão, é opinião. São ideias divergentes, são posicionamentos contrários. Aqui também não tem nada água com açúcar. Eu falo e todo mundo concorda comigo. Nada disso, nunca foi assim. E vai continuar não sendo assim. Aqui o que eu falo é o meu pensamento. O que eu deixo aqui é o meu pensamento. Pode não ser o do Almir, pode não ser o do Eduardo, nem o do Gustavo. Cada um coloca o seu. Eu apenas fico aqui para dar uma, opa, um de cada vez. Agora você e tal. Aquela coordenação. Mais nada, mais nada. Mais nada. Apresentando o programa. E o que você vai falar, também vai falar aquilo que você pensa e que você acha. Não tem que ser o que eu penso e nem o que eles acham. A sua opinião vai ser uma opinião totalmente sua. A democracia vai imperar no BH Esportes, como sempre imperou. Por isso eu conto com a sua audiência a partir de hoje, às segundas, terças e quintas, também às 11h30 da manhã. Estamos combinados? E às 22h30. Você não pode esquecer. tvcbh.com.br para você espalhar para os seus amigos que não estão em Belo Horizonte. E o YouTube, nesse endereço que eu já mostrei para vocês. BH Esportes, clicou, vai embora e vai ver o programa. Você vê que qualquer programa, todos os programas estão no YouTube. Isto posto, eu vou pedir um intervalo comercial para depois, definitivamente, apresentar os nossos campanheiros. E a gente vai tocar essa bola com você aqui. Repetindo, Tales, bota esse telefone de novo na tela para mim aí, por favor. 99983-1320. A gente vai sair um minutinho só. É o tempo de você pegar um copo com água, o guardanapo, voltar e sentar. Porque senão você pode sentar no colo de alguém. Tchau. A gente vai sair um copo com água, o guardanapo, voltar e sentar no colo de alguém. Eu com você, harmonia em nossas vidas. Sanduíche é saúde, suco é alegria. Saladas, você mesmo cria. Seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches, leves e sucos. Pega Shopping, Diamond Mall e Pátios Ravasse. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439 Grajaú, 3372-4685. Torcedor Cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, o programa que você mais vê e mais gosta. Isso tu basta para a Norma, não precisa de mais nada. É só o programa que você mais vê e mais gosta. Afonso, você disse que o seu programa não tem censura. Não. Não. Pois é, eu estou... Não, mas tem dono. Ah, tem dono? Eu fico... Eu estou aqui dentro do estúdio, Afonso. E acompanhando o programa diretamente pela internet, aqui no meu celular. Que imagem, hein? Nossa, que beleza. Então, eu invalize o seu programa para te cumprimentar pelos 15 ou 17 anos que você está aqui na TVCBH, nos suportando e nós também suportando. Você e sua bancada quer te cumprimentar e te cumprimentar por esse desafio de fazer. Sempre foi ao vivo, só que não ia ao ar ao vivo. Parabéns para você, parabéns para a bancada. Um abraço para o Arlen lá de Portugal e para os seus telespectadores que estão te assistindo, com certeza, lá nos Estados Unidos. Obrigado, senhor Didi, por mais uma oportunidade. Obrigado. E, ó, se o senhor espirrar daqui a pouco, saúde. Obrigado, senhor. Um abraço. Filipe, obrigado. Doutora Miriam. É Miriam? Miriam. Doutora Miriam, obrigado. E o nosso? Charles. Hã? Charles. Charles. Obrigado. Tiago, Tales, a turma toda da TVC. Vamos tocando o barco, vamos tocando o barco. Vida que segue. E agora vem o Fantástico Mundo da Bola. Vamos falar desse Fantástico Mundo da Bola. Ó, ontem, ontem o América venceu. O único de Minas. Aqui, ontem o América venceu. Meu Deus do céu. Eu ia pedir o aleluia ali. Ontem, semana passada. Eu ia pedir o aleluia. Venceu a semana passada. Ah, você te parla até o único. Pois é, eu não estou falando que o Mineiro é diferente. Aqui é tudo diferente. Tudo. O América está vencendo na hora que não precisa mais. Mas que bom, né? Aqui, na hora que não precisa mais. Na hora que ele precisava vencer, não vencia. Agora não precisa mais. Agora está vencendo. Aliás, o América agora está jogando um futebol que podia ser um futebol de Série A. Se ele estivesse bem posicionado, um futebol de vencer o São Paulo, de vencer as grandes equipes. Vencer o Inter, vencer o Botafogo. O Inter, entendeu? Vencer o Santos. Então, até por uma questão para homenagear o América, eu vou pedir licença ao Almir Roberto, ao Eduardo Silva, hoje, para que a gente possa começar o nosso programa com o nosso Gustavo. Falando do América, ele está batendo que é o único que venceu na rodada. É verdade. O Cruzeiro perdeu, o Atlético empatou e o América venceu. Agora tem a Copa do Brasil, amanhã. E nela a gente vai focar daqui a pouquinho. Enquanto o nosso Gustavo vai falar, para você, da manhã, para você da tarde, para você da noite, enquanto ele vai falar, vocês vão ver o gol que deu a vitória ao América aqui no programa BH Esportes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Afonso. Você está até diferente, parece que você está mais tranquilo, mais alegre. As chances do América de permanecer... Você foi lá ontem? Claro. É mais fácil faltar a bola do que eu e não ia ao jogo do América, Afonso. Ontem, as chances do América eram de 0,4% do América permanecer. Mas então me responde uma pergunta que eu... Agora a pessoa já sou de 0,8%, ou seja, dobrou a chance. Eu não soube responder para um telespectador, até bom que agora eu respondo. É verdade que você ama o América e torce pela sua mulher? Afonso, é uma coisa difícil. É, porque o América é uma paixão de 47 anos, né? E minha mulher são só 17, 20 anos. Mas eu gosto mais dela também, mas o América... Também. Também, mas o América... O gol foi muito bacana, Afonso. Eu gostei disso também, isso também é duro, hein? O gol foi muito bacana, Afonso. Esse lance aí agora, olha a... Não sei se foi esse lance, não. Teve um lance aí, esse é do gol? Não, não. Teve um lance no primeiro tempo, logo no início, que o João Ricardo pega uma bola, Afonso, Impressionante a bola que ele pega. Duas cacetadas dentro da área, ele pegou a primeira, rebateu, pegou a segunda. Ontem o João Ricardo... Se o América precisava de valorizar o João Ricardo, para um dia vendê-lo, e para o São Paulo, que é o time que tem mais interesse em comprar, ontem foi o dia ideal e a exibição dele foi perfeita. Bacana demais o América vencer, eu até fiz uma brincadeira aqui antes, dizendo que o América venceu com o time misto, porque quando o Cruzeiro perdeu lá do Atlético Paranaense, foi o Cruzeiro perdeu o time misto do Cruzeiro. Então, o América ontem, posso até falar que era um time mesclado, porque não tinha os dois laterais, faltava um zagueiro, o atacante não era o que vinha jogando, então ele teve que improvisar jogador no meio, jogador lá na lateral. O lateral direito ontem foi o Cristian, que é da base, julgou também o Mateuzinho, que já vem julgando também que é da base, o Messias, zagueiro da base, entrou o Macton da base, ou seja, aquilo que a gente sempre vem aqui pedindo, eu, Carlinhos, que também está sempre aqui participa, a jogada aí, olha que defesa, depois uma outra em cima, olha você vê, sensacional. Então a gente vem sempre pedindo aqui que o América valorize mais a base. O América trouxe um monte de bonde esse ano, Afonso, que nem julgou, teve gente que veio, conheceu o Belo Horizonte e foi embora. Então assim, eles erraram, sabem que erraram, já admitiram o erro, mas deviam ter feito isso aí, colocar a meninada para jogar um pouco antes, já no Campeonato Mineiro, no início do campeonato, para dar para eles cancha e espírito de jogo, de Série A e tal, que eles jogam, eles sabem jogar. Agora o destaque desse jogo foi o João Ricardo. O João Ricardo como sempre, né Afonso? O João Ricardo tem feito partida especial. Você acha que ele fica aí? Acho que não, acho que o João Ricardo em 2017 vai alçar outros voos aí. Acho que no América ele não fica não. Mas o América tem um ótimo goleiro lá também, que é o Fernando Leal, que é o primeiro reserva, tem o Gleikon também. Ou seja, o América em termos de goleiro está bem. Esse é o gol, uma falha do zagueiro do São Paulo. E o Denis é fraco, né? E o Michael, que é o segundo gol do Michael no campeonato, seja um artilheiro de dois gols, jogou vários jogos e só fez esses dois gols, fez um contra o Inter de orelha. 5 mil pagantes ontem? Estava cheio o estádio. E eu estava vendo ontem... Não, estava cheio. Estava cheio. E o Juca Kifuri é muito bacana. Eu fico vendo as pessoas que fazem futebol de longe, e dizem que estão no estádio, estão ao vivo, estão não sei o quê, gostam de falar essas bobagens. O Juca Kifuri, logo ontem, falando assim, perdeu para o Lanterna, para o ex-Lanterna, e a torcida do São Paulo era maior. Eu não sei de onde que ele viu isso. Meio que ele não estava aqui. Eu até escrevi logo em seguida, rebati ele lá, porque eu não aguento ter mentira e bairrismo. O São Paulo perdeu, sim, para o time que está lá embaixo. O São Paulo, o grande São Paulo, poderoso São Paulo, bem campeão do mundo, levou ferro. Eu estava vendo, eu estava acompanhando os programas das TV fechadas, da Fox, da ESPN, acompanhando, e da Fox principalmente, e eles já davam três pontos para o São Paulo. São Paulo, como certo. Que era a fava contada, que o América não tinha como vencer o São Paulo. E o time do São Paulo é muito ruim, Afonso. O time do São Paulo, por mais que o América tenha vencido, jogou, o América fez o jogo que tinha que fazer, agora o América não é tão burro assim, de querer atacar, encarar um time com tudo. Ou seja, jogou atrás, defensivo, aproveitando um contra-ataque ou outro. É isso que tem que fazer, confiando sempre ali na defesa. A defesa do América está bem postada agora, com o Messias e o Eder Lima. Mas é que o cara vem falar que a tira do São Paulo era maior. Ele não estava aqui para ver, ué. Então, assim, babaquice de imprensa paulista, que não consegue enxergar e valorizar algo em clubes fora desse eixo ali do Rio de São Paulo. Eles estão bravinhos porque estão fora lá da Copa do Brasil, né? Virou um torneio sumiras. Estão meio bravinhos porque Palmeiras vai ser campeão e tal, mas São Paulo está mal, Corinthians está custando a chegar, né? Então, assim, fica numa chatura, que é um negócio fora do normal. Uma torcida do São Paulo podia ter um abraço à força. E não era. Agora, o espetáculo é bom. O espetáculo é bom, vai mais gente para o Sissi. É isso aí, ué. O torcedor do Amé, que foi para ver. Foi para ver o adversário, claro. Todo mundo vai ver o São Paulo jogar também, né? Que é um atrativo. Isso foi bom também, Almir. Para a diretora do Amé, para a diretora do Amé, que pararam com essa bobagem de querer tirar o jogo daqui. Exatamente. Cansei de falar isso também. Quando o jogo é bom, a torcida vai. Então, já estou até antecipando aqui que o jogo do Flamengo não deve sair daqui. O jogo deve ser no Estádio Independência. América e Flamengo vai ser numa quarta-feira. Está marcado hoje aqui pela CBF. Quarta-feira, dia 16, 21h45. E ontem, conversando lá com o Batista, conversando com o Paulo Assis, essa turma ali do América, dizendo que o jogo não deve sair daqui realmente. Deve ser aqui. O que é importante, gente. É isso aí, ué. O jogo tem que ser aqui. Então, bacana demais. Olha, Gustavo, família Bergar, um abraço. Parou, parou. Doutora Miriam, um abraço. Filipe, Charles, o senhor Didier está aqui nos prestigiando. O Tales, o pessoal lá dentro. Está todo mundo nos dando esse apoio maravilhoso. Quem falou que era a sua vez de falar? É engraçado. Eu já fui cortando. Quem falou que era a sua vez de falar? Olha, o América, o Afonso falou bem. Essa vitória do América foi importante. Pena que ela foi atrasada. É, uma pena. Uma pena, uma pena. Porque nós vamos voltar lá atrás quando a gente reclamava mais postura do América, mais condições. E a América. E esse negócio do América colocar os jovens, o Carlinhos, que é nosso colega aqui de bancada, vem assim babando. Ele passa mal de falar isso. Toda vez ele passa mal. E tem razão, Carlinhos. Porque, olha a juventude do América. A América está com uma meninada boa aí. Não sei se vai aguentar a pressão. A venda, eu acho que ela está bem próxima. Desse goleiro aí, eu não acredito que ele fique. Pois é, mas tem que pagar uma... Porque o América vai ter... Claro, o América vai te multar com isso. Claro, claro, claro. O América tem 70% lá do passe dele. Deve ter uma multa, que eu não sei o valor. Mas é bom lembrar que o João Ricardo também não é menino mais não. É um goleiro de 28 anos de idade. Não, para goleiro está. Não, está uma idade boa. O goleiro joga até 40. Mas não é goleiro que vai. Eu não acredito que o João Ricardo... Hoje, num time como o Flamengo, São Paulo, Atlético, Cruzeiro, ele estava lá na seleção brasileira. Ele estaria lá na seleção? Com certeza. Certamente estaria lá na seleção. Ele é um bom goleiro. Ele já tem demonstrado isso. Bastou o Muralho jogando o Flamengo e foi para a seleção. Mas, Fosso, deixa eu só falar aqui. Não é possível isso. Desculpa aqui. É possível. Volta, Ferrari. Volta, Ferrari. Mandar um abraço para o Arlen, que está nos assistindo lá em Portugal. Ah, é? O Antônio, que está nos assistindo em Nova Jersey. Grande abraço, Arlen. O Paulo, que está nos vendo lá em Bruxelas, diz ele que está comendo lá uma picanha. Um abraço para você, Paulo. Há muito tempo nós não falamos. E um abraço para o Joel, da Califórnia, que também está nos assistindo. Um abraço a vocês todos aí. O Arlen, o Arlen, o programa está chegando como em português, tecla sábio, estamos querendo entender como é que é. Abraço, Arlen. Arlen, um abraço para o Arlen, que fez parte durante muitos anos aqui, também do programa BH Esporte. Obrigado, Arlen. Está lá em Portugal hoje. Está lá em Portugal. Aliás, Portugal é o país, é o país que um dia, se Deus quiser, eu ainda vou viver nele. Já escutei isso há algum tempo. Um AT. Vou para lá. Vou fazer o BH Esporte de lá. Vou levar a TV para lá também. Eu vou fazer o BH Esporte de lá, de Portugal. Um dia, se Deus quiser. Eu adoro Portugal. Eu amo Lisboa e a cidade do Porto. Meu Deus do céu. Essas duas cidades, nossa. Mas eu quero também não deixar você sem o recadinho do BMG. Você que é pensionista do INSS, você que está aposentado, olha, tranquilidade absoluta. Você tem o cartão Mastercard BMG? Use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG. É o seu, é o nosso banco. Consignado, olha lá. Marieta, a melhor para a sua saúde. Hoje, você encontra em Marieta os famosos sucos verdes detox, que são aqueles sucos de saúde pura. Você toma, você está tomando saúde. São indicados pelos fisioterapeutas, pelos médicos, pelos preparadores físicos, técnicos, jogadores, enfim. Saúde pura, detox, os famosos sucos verdes. E aqueles sabores que estão aí na tela para você. E Marieta, a melhor para a sua saúde. No Daimon, no BH Shopping e no Pátio Savas. Sucos detox. Vou repetir. Daimon, BH Shopping, Pátio Savas e Marieta. A melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar o Chef Matos Alen. O Chef Matos Alen faz parte da nossa equipe aqui. Ele está conosco todas as segundas-feiras. E também no rádio, no BH Sports Rádio. Todas as sextas-feiras, às oito da noite. Na Gerais, AM 830. BH Sports Rádio. Toda sexta-feira, às oito da noite. Olha o Chef Matos Alen agora, à sua espera. Acabou o programa. Aí você vai almoçar. Ou você vai jantar. Você vai para a Dega Steakhouse. A Dega Steakhouse é a antiga Dega do Sul. Você conhece. É também tradicional em Belo Horizonte. Hoje é a Dega Steakhouse. E inaugurou recentemente, em cima da Dega Steakhouse, a nona pizzeria e tratoria. Que é a especialidade em massas. Mas tem um cardápio variadíssimo, como tem a Dega Steakhouse. Uma... A carne é a carne mais nobre que você conhece e pode existir. Bebidas variadas e qualificadas. Saladas mais de 40. É uma variedade incrível. Um cardápio sensacional. A Dega Steakhouse funciona todos os dias. A nona só não abre na segunda-feira. E lá você vai bater um papo com a equipe do Ernie, do Chico. Lá está o Chef Matos Alen. À sua espera. E é uma comida saborosíssima. Sensacional. Na Contorno 8831. Contorno 8831. Anote aí. A Dega Steakhouse. Depois você me acorda. Fala comigo, ok? A Dega Steakhouse. E eu quero abraçar também o doutor Adriano. Com toda a equipe dele, de Silvio de Advocacia. Agora com o novo telefone. Está na tela aí. 3212. 2-8-3-2-3-2-1-2-2-8-3-2. Agora também a Advocacia Empresarial. Um abraço para os meus amigos Chiquinho e Renato. Do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Bateu. Arranhou. Amassou. Esquenta não. Não estressa não. Esse problema de estressar é o maior problema do mundo. É só levar lá no Centro Automotivo Novo de Novo. Seu carro sai literalmente novo de novo. Francisco Sá 111, Esclina de Platina. Centro Automotivo Novo de Novo. Abraçar o meu amigo, o senhor Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria. Que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico dá show de bola. É único. É único. Pega, faça uma pesquisa. Vá em qualquer rede de drogaria, qualquer uma. E faça uma pesquisa. Desde que seja uma pesquisa séria, leve lá para o senhor Eduardo, ele vai bater o olho, ele bate. Qualquer pesquisa. Qualquer uma sendo séria, ele bate. E genérico, então, nem se fala. Rede Gutierrez de Drogaria é a farmácia popular, aceita o cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. 33370306 é o telefone da teleentrega Rede Gutierrez de Drogaria. Abraçar o meu amigo, o Aldo Vale, da Despachatur. Você vai viajar para qualquer parte do mundo, qualquer lugar do mundo que precisa de visto no passaporte, a Despachatur tem. Ela providencia para você. Há mais de 40 anos no mercado, o Aldo Vale está à sua espera. Na Despachatur, na Avenida Brasil 1312, ou pelo telefone 3218-9000. 3218-9000. 3218-9000. E o Padre Lucas Almeida está à sua espera. O Padre Lucas vai levar agora o grupo dele e você forme o seu grupo, leve até o Padre Lucas e vocês vão viajar nesse fim de ano. É uma viagem que eu fiz com a Tê, mas é uma viagem inesquecível. É uma viagem que fica marcada na sua vida. Pega a sua esposa, pega a sua família, vá à Terra Santa. Vá percorrer os caminhos que Jesus percorreu para ser crucificado. É uma coisa sensacional. É emocionante. Lá eu tive a oportunidade de me casar outra vez. Eu fui batizado de novo no Rio Jordão. Você pode fazer isso tudo na Terra Santa. Com o Padre Lucas Almeida 34260069. 34260069. É o presente de fim de ano. 34260069. Repetindo, 34260069. Abraçaram o meu amigo Danilo de Cárcio. Está lá em Piuí hoje, ligado na internet, vendo o nosso programa. Ele é o dono do Poço São Pedro. No Poço São Pedro você encontra a gasolina Deteclin. É a melhor gasolina do Brasil. Pergunta no Poço Piranga, que eles vão te confirmar. Deteclin é a gasolina. Poço São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. E lá tem a água mineral em Gá e Garapé. Em Gá e Garapé. Garrafão aquele de 20 litros, pelo melhor preço. Poço São Pedro. E lá em Piuí, você que vai para a Serra da Canastra, paraíso. Você que vai para Passos. Você que vai para aquele lado, para Furnas. Para aquele lado de lá. Para no Poço Funil em Piuí. É do mesmo grupo. Lá você encontra também a Deteclin. A melhor gasolina do Brasil. Poço São Pedro e Poço Funil. Um abraço para o meu amigo Patrick, da Fúria Euseco Lava Jato. 3373 1133. Você liga. A Fúria Euseco Lava Jato está aí. É o seu carro novo, cheirando a novo, saindo da concessionária. Ok? Fúria Euseco Lava Jato. Silva Lobo, 1525. Um abraço para o Patrick. E 3373 1133. É o telefone da fábrica de móveis assépticos. Assépticos. Móveis hospitalares. Para vender ou alugar. Um abraço para o Antônio. Um abraço para o Leandro também. Na fábrica de móveis assépticos. Um grande abraço. Almi Roberto. O Galo. Muito bem. Empatou com o Flamengo. Página virada. Campeonato Brasileiro. É a única equipe do Brasil. O Brasil que tem chance de ser campeão nas duas competições. Tem tanta... Na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Tem tanta... Na minha opinião, tem tanta chance de ser campeão quanto o América permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Esquerra aqui. Um abraço. Já foi. E qual? Aqui. Na Copa do Brasil também? Na Copa do Brasil, com a defesa, tomando o Google Toma, também está correndo um sério risco. Olha para você. Olha só um minutinho. Não. Aqui. Você falou até agora. Agora eu vou falar. Mas se o cara te der bom dia, você vai falar certo? Bom dia para quem? Você está de mal com a vida? Bom dia para quem? Não estou de mal com a vida. Você está de mal com a vida? Eu vou até fazer. Eu vou pedir para o Padre Lucas. A viagem do Padre Lucas é maravilhosa. Mas se você conversar com ele, ele te livre de casar de novo. Não precisa casar de novo. Aqui. Também pega pesado demais. Casar de novo. Pelo amor de Deus. Aliás, hoje é nosso dia, né? Aqui, se a gente não cair de novo, não vai. Se a gente não cair de novo, não vai casar de novo na viagem. Pelo amor de Deus. Olha o que você tem em casa. Pelo amor de Deus. Olha o que você tem em casa. Pelo amor de Deus. Hoje você vai lá, quem vai te casar de novo. Não vou, mas não vou de jeito. Hoje é de todos os homens, inclusive. É. Hoje é de todos os santos. Todos os santos. Pois é, está vendo? Agora eu fico vendo aqui. O Atlético fica chorando agora o leite derramado. Só para lembrar o leite que o Atlético derramou. Os quatro primeiros jogos do Atlético do campeonato. Não, ninguém derramou o leite. Aqui, dois empates e duas derrotas. Só aí são dez pontos. Só aí são dez pontos. Aí o que acontece? O Atlético não aprendeu a jogar competição de pontos corridos. Não aprendeu. Porque acha que no começo do campeonato você pode entrar de qualquer forma. Ou seja, empatou com o Fluminense, empatou com o Esporte Recife, como estava ganhando de 4 a 2. É verdade. Deixou empatar. Aí perdeu para o Cruzeiro, que estava uma bela porcaria nessa época. Agora melhor, mas no começo do campeonato. O time do Atlético era muito superior ao time do Cruzeiro. E perdeu para o Internacional, que já estava uma porcaria naquela época. Então assim, só quatro jogos no começo do campeonato. Para que o Atlético não fique chorando agora. Ah, porque o juiz deu um gol para o Fluminense fora da área. Ah, que deu um pênalti para o gol de cabelo. Olha aqui. Não faz gol. Toma muito gol. E eu acho que, eu disse aqui há pouco tempo atrás, falou assim, ó, o Atlético vai brigar para se manter em terceiro colocado. Vai brigar pela terceira posição. E já perderam para o Santos. Pode voltar para o terceiro? Pode. Pode sim voltar para o terceiro colocado. Mas já perdeu, nesse momento ele já perdeu a posição para o Santos. E o Atlético é o quarto colocado. Já tem que entrar naquele comecinho da Libertadores, que é o que o Atlético não queria. Ô Mir, na semana que antecedi o jogo do Atlético e Botafogo, eu comentei aqui no programa, que o Atlético naquela sequência, ele tinha três jogos difíceis. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Alguns amigos brincavam, encontravam comigo na rua e falaram, ah, você está muito exagerado, você está... Atlético vai atropelar os três. Calma, gente. Na realidade é o seguinte, dos seis pontos disputados, Botafogo e Flamengo, o Atlético conseguiu um. Sabe qual seria a diferença do Atlético e o Atlético e o Palmeiras? Um ponto. Você vê, esses pontos corridos que o Palmeiras cobra, e é verdade. Quando o time faz uma dianteia, faz uma gordura dessa... Se tivesse feito os dez pontos, quatro jogos, eu não precisava desses pontos. Essa gordura, para o time administrar, é muito. Faltando cinco rodadas. O Palmeiras, ele ainda pode dar o luxo por duas derrotas e um empate. Que ainda, em relação ao Atlético, aí depois tem a ver a situação do Flamengo. Mas eu acho que está muito encaminhado para o Palmeiras. O Palmeiras tem chance do Atlético? Claro que tem. A maior chance do Atlético está na Copa do Brasil. Esse jogo aí, Afonso, vamos falar a verdade. O time virando o jogo, uns 43 minutos do segundo tempo... Acabou o jogo. Acabou o jogo e tomou um gol, dois minutos depois, pelo amor de Deus. Mas o Flamengo e Atlético é um jogo difícil, Almeida. E essa bola aí, se é o Atlético que chuta, ela bate na trave e vai para fora. A do Flamengo bateu na trave e foi para dentro. Eu acho que o Atlético até não pode reclamar da sorte ultimamente, não. Até que a sorte está sendo bem... Está favorecendo. Está favorecendo muito o Atlético. Mas o jogo Atlético-Flamengo, Nimarte, Campo Grande, Manaus, é difícil em qualquer lugar. Eu acho inadmissível você virar um jogo contra uma equipe como o Flamengo, que é um adversário ferrei, fervoroso do Atlético. Cara, você vira o jogo faltando dois minutos depois, passar apertado no jogo. Dentro de casa, cara. Dois minutos depois você toma um gol de empate outra vez. Não dá. E você desanima de pensar que o seu time vai para frente na competição. Desanima de pensar. O problema agora com o Internacional é um jogo que o Atlético tem uma enorme vantagem. Tem uma enorme vantagem, dois a zero. Traz a disputa para dentro de casa, para jogar. Joga com muita tranquilidade. Pode perder por um gol, pode perder de um a zero que ainda está classificado. Mas a gente fica preocupado porque as águas do Atlético tem uma gol demais na conta. E aí, pensando do lado do Flamenguista, o cara deve pensar exatamente o contrário. A gente leva uma virada aos 43, corre atrás e consegue empatar. Para eles é um ânimo. É um ânimo. Então é difícil depois você tirar um ânimo do time desse e levantar o do outro. Eu ouvi até explicações do Marcelo depois do jogo com o Flamenguista. O Atlético disputou a Copa do Brasil no meio da semana. Foi um jogo difícil contra o Inter. Foi. Foi sim um jogo difícil contra o Inter que o Atlético acabou vencendo por dois a zero. Dois a um. Dois a um, desculpe. E o que não diz com a realidade o que foi o jogo. Não diz com a realidade o que foi o jogo. Mas o placar foi favorável e tudo bem. Deixa eu puxar o Cruzeiro para a Prosa também. Mas eu quero dar uma informação. Uma informação para o telespectador. O Internacional devolveu 800 ingressos ao Atlético. Esses ingressos já estão nas bilheterias. Tem uma bilheteria específica que está sendo divulgada agora. para o torcedor do Atlético. E restam, parece que, 300 ingressos a serem vendidos. Se você quer comprar um ingresso, corra. Porque não dá mais. Não dá mais. O Atlético está definindo entre Leandro Donizete e Júnior Russo com dois volantes. Pode ter um terceiro, que é o Rafael Carioca, que não está bem, na minha opinião. Não vem bem. Acho que o Marcelo, nesse show, pode ir só com dois volantes, tranquilamente. E o Maicon Soel já está à disposição do técnico Marcelo Oliveira. O Internacional anunciou no time alternativo. É, o que eu acho... Não sei, viu, Afonso. Esses times alternativos que ele anunciou lá, quarta-feira passada, também foi aquele osso duro. Olha, Afonso, eu não sei o que o torcedor atleticano está pensando nessa altura. O que faz a ele acreditar que o Atlético, num campeonato brasileiro, pode dar essa virada. Porque não depende só dele, claro. Então, é muito difícil. Já na Copa do Brasil, o Atlético tem uma vantagem muito boa. O Atlético venceu lá. É um jogo perigoso? É. Mas o Atlético ainda pode administrar um gol aí. É um gol para ele administrar. Então, o Atlético já entra. No início, já entra o classificado. Então, escutei muitas críticas do Marcelo, que eu não concordo. Mas o Marcelo foi 10. Eles estão batendo o Marcelo. Ele escalou bem o Atlético. Ele mexeu bem no Atlético. Ele foi 10. Afonso, eu vi a crítica. O pessoal descer no pau depois que ele tirou o Dona Zé. O time melhorou, gente. O time foi para frente. O time foi outro. Tem a hora que eu ficava pensando. Eu não estou vendo esse jogo. O pessoal descer no cacete do Marcelo. Eu falo, gente, eu estou vendo outro jogo. Não é possível. Porque é isso. O Marcelo foi bem. Sabe o que que é? Eu acho que está com uma mania de cobrança. Porque ganhou dois títulos. Então, aquela mania que é a cobrança da nada. O Marcelo, por algumas vezes, ele tem... Todo mundo erra, né? É, mas a gente não conseguiu essa coisa. Ele não conseguiu. Muita gente não acha que o Atlético tem um padrão de jogo. Tem um jogo definido com o Marcelo. O Marcelo, muitas vezes, não conseguiu. Ainda não conseguiu. Acho que ainda não. Ainda não conseguiu. Você tem um ano inteiro de trabalhadores. Ainda não conseguiu. É um negócio complicado. É muito complicado. Mas eu... Apesar de todas essas dificuldades, eu acredito que o Atlético vai passar. Se o Internacional vai. Eu também acho. Vai a final da Copa do Brasil, mais uma vez. Eu não vejo essa dificuldade, não. Peraí, peraí, peraí. Você não acredita, não. Você abriu a sua participação dizendo que não acredito. Agora, você já acredita? No Campeonato Brasileiro. Você falou Copa do Brasil também. Não. Você falou as duas coisas. Eu falei que o Atlético... O Atlético ser campeão brasileiro tem tanta chance contra o América... O Atlético ser campeão brasileiro tem tanta chance contra o América de permanecer na série. Você é um cara que não sabe o que fala. Você uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. O seu negócio é esperar o resultado. Fica aqui. Você está me convidando para o Brasil, porque eu trago muita audiência para o seu programa. Eu falo, eu falo sim. E continuo achando que o Atlético não vai passar no Campeonato Brasileiro. Agora você especificou. Não. Eu falei, eu falei. Eu fui muito claro. Eu vou pedir o Tarles para voltar a fita. Eu fui muito claro. Depois. Pede para voltar. Pede para voltar a fita. Depois mostrar para nós. Isso eu falei também, com a ciência. Uma palavra. Eu falei, Taque. Vamos, vamos, pô. Eu vou deixar o Cruzeiro para a prova. Aqui, você tem uma marinha engraçada. Quem não tinha ouvido o que eu falei, eu não ia aqui agora. Fica aqui. Para que isso? O que você tem contra mim? Aqui, ó. Que coisa, espectador. Tá sossegado. Para quê? Você viu e ouviu. Cara, aburrecido. Eduardo. Depois é rabugento, somos nós. É. Puxa o Cruzeiro. Afonso, Cruzeiro, rapaz. Que coisa, né? Esse jogo do Cruzeiro e Atlético Paraná foi um negócio complicado. Cruzeiro não é que jogou bem. Jogou razoável. Como também o Atlético Paraná não foi essa excelência toda, não, gente. Se fosse... Se tivesse um resultado... É o nome que assusta o Cruzeiro. Não, até que não. Ultimamente está sendo freguesa, hein? O nome que assusta. O nome está sendo freguesa. Mas tudo bem. O nome está sendo freguesa. Falar isso de Cruzeirense, Cruzeirense gosta. Só pegar a retrospectiva aí. Agora, contra o Atlético Paraná, gente, o Cruzeiro teve chance de fazer o gol, sim. Teve. Mas o Cruzeiro está com um problema muito sério mesmo. O Cruzeiro não conseguiu ainda. O Mano está tentando. O Mano faz de tudo. Mas na hora que ele precisa daqueles atletas ali, por exemplo, eu sou um defensor e critico também muito o Alisson. Ele é... Nossa senhora, mata-se de raiva. Eu sou defensor e critico também o Sobe. Mas tem dia que nada dá certo. Ele fez de tudo. Aí vem o senhor Manuel, que também, coitado, foi infeliz no lance. Me faz um gol contra, quase faz o segundo e depois quase faz o outro lá. Quer dizer, o Cruzeiro tem que... O torcedor do Cruzeiro, a verdade é a seguinte, 2015, 2016, ele tem que colocar uma pedra em cima disso, não esquecer para nunca repetir o que fez, porque está danado. O Cruzeiro briga aí por mais uma vitória, dois empates aí nessas cinco partidas finais, porque é muito, muito chato. Você vê um time e um nível do Cruzeiro brigando para um negócio de rebaixamento. Para não cair. Para não cair. A gente fazendo conta, apesar que agora deu uma... Respirou um pouquinho. Aquele pênalti que o Rafael pegou lá, salvou o Cruzeiro. Mas salvou e muito. Porque se o Cruzeiro tivesse dois pontos a menos hoje, com 39 pontos, você vai passar muita perda. Nossa senhora. Já tem... Faltam cinco jogos, né? Cinco jogos, 15 pontos. Mas tem cada jogo, Afonso, que é carne de pescoço. Você vai pegar o esporte lá, brigando para não cair. Dependendo do resultado próximo, Fluminense, já dá uma aliviada boa. Pois é, mas você vai pegar o esporte lá, que é carne de pescoço. Você vai pegar o Inter brigando e o Inter lá. É lá. Com o time titular, a pressão, não sei o quê. E o último jogo do Cruzeiro é o Corinthians. Mesmo sendo aqui, é o Corinthians talvez brigando por uma vaga. Não, o Cruzeiro tem a sequência. O Fluminense tem mais um aí. Está faltando. Não sei se é o Santos. Qual era o Cruzeiro? É, o Cruzeiro tem o Santos também, né? Não. Vou olhar aqui. Fugiu aqui. Mas a sequência, porque o Cruzeiro agora tem... A sequência é ruim. É, o Cruzeiro tem agora... O Fluminense é agora, domingo. Domingo, o Cruzeiro tem acho que mais dois jogos em casa. E três foras ou o contrário. Três em casa. Estou em dúvida agora. Eu sei que o último é contra o Corinthians em casa aqui. O Fluminense, depois o Esporte, depois o Santos aqui. Santos, é isso. Sai para o Inter e encerra com o Corinthians. Encerra com o Corinthians. Aqui, só... Não está a vida fácil. Só com o pescoço. É, não tem a vida fácil não. Dois times brigando por vaga de Libertadores. Alguém brigando por alguma coisa. O Santos e o Corinthians. Os dois jogos são aqui, mas são... Mas, na realidade, o Cruzeiro... E o Internacional e o Esporte brigam para não cair. Para não cair. O Esporte, acho que... Sei lá. Não, mas o Esporte está ali colado ali no Cruzeiro. Eu acho que o Esporte Cruzeiro ali e o próprio São Paulo tem 42 também. Eles estão um pouco mais tranquilos. Mas o Cruzeiro briga por uma vitória, um empate, dois empates aí. Para ficar naquela margem de que a gente fala de segurança, que é 44, 45. Dependendo dos resultados dessa semana, a margem já cai. Porque depende do Vitória, do Figueirense. Depende do Curitiba, que joga com o Atlético. Quer dizer... Então, aqui... Depende de uma série de coisas. É, não. É só o que é bom. Não é. Não é. Não é a favor do Cruzeiro. Os times que estão abaixo dele são muito... Tem a volta do Henrique, né? O que fez muita falta. Afonso, como faz falta o Henrique, Afonso? Eu já critiquei muito o Henrique aqui. Quando você não vai bem, a gente tem que criticar mesmo. Mas nessas partidas que ele não... Como fez falta. Como fez falta. Pelo amor de Deus. A gente passou o ano aqui criticando, né, Afonso? Essa... As atitudes aí do presidente do Cruzeiro, que demorou... Com relação ao David, eu achava até que poderia realmente testar ali. Eu também fui favorável a isso. No meio do campeonato, quando viu que já não dava, né, do Gabriel Mineiro, o Cruzeiro, ele já tinha que ter tirado ali, já ter trocado. Aí foi trocar lá no final, custou arrumar o técnico. Trocou pra arrumar um português que veio. Não tinha nada a ver com o Cruzeiro. Pode ser bom o treinador, pode ter capacidade, mas não pra pegar um time no meio do caminho, cheio de problema que não tava. Custou arrumar o técnico. Eu acho. Aí depois custou mandar embora. Gustavo, isso aí, isso aí você tem razão. Contratou um monte de gente que não tinha nada a ver. Isso aí você tem razão. Porque o Cruzeiro, nesse balanço de final de ano, que a gente todo ano aqui, o Afonso fala, né, quando você vai encerrando o campeonato, os comentários, fulano vendido, comprando, que as coisas... Mas esse balanço do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter que pesar muito. O Cruzeiro tem muitos jogadores voltando, muito, o retorno de muita gente que tá emprestado. Tem muita gente também que o presidente tá na mesa com proposta de venda. De qualidade mesmo. Quem é emprestado que vai voltar? Qualidade. Olha, eu estou falando do Neilton. Você falou assim, esse ajuda... Do Neilton do Botafogo, que é do Cruzeiro. Então, esse parece que o... O Luca é do Cruzeiro? O Luca é do Cruzeiro? Não, não. O Marloni, não. O Marloni já não pertence ao Cruzeiro mais, não. Mas o Neilton volta e o Mano quer ele, né? O Mano já deu da classe, mas quer ele. Quer dizer, então, tem muita coisa aí pra ser feita. Agora, uma... Me permita aqui, esse Neilton, eu tenho... Acho que é um bom jogador, jogador... Eu só acho que ele é muito furete, fala muita coisa. Eu acho que ele gosta de jogar em time do Rio e São Paulo. Ele sai de lá, cara, ele some, ele morre, ele apaga e ninguém vê o que ele está fazendo. Eu acho que ele sente falta de praia, sei lá. Ele tem essa coisa de praia. Tem jogador que se tirar ele de pé da praia e não joga nem a porrete. Tem proposta pro Arrascaeta. O Afonso defende o Arrascaeta aqui desde quando ele veio. Eu, às vezes, critico o Arrascaeta, acho um vagalume e tal, concordo com essa palavra. Mas mesmo pro Vagalume, foi uma peça importantíssima do que eu falei. Importantíssima, mas nesse último jogo já não jogou bem. Quer dizer... Mas ele é assim, ele não é constante. O Paelão, o time já não vem bem. Só um minutinho. Eu fui perguntado aqui, há instantes atrás, se a nona não abre hoje. Não, hoje abre, terça-feira. Só na segunda que a nona pizzeria e tratoria, que está em cima da Dega Steakhouse, não abre. Só a segunda. A Dega todos os dias, ok? Pra não fazer confusão. Nós temos aqui, não podemos esquecer, não. Nós temos aqui o Felipe Dailo, que está nos assistindo, um abraço. O Marcelo Araújo, nosso colega aqui, está nos assistindo. O chefe que o Afonso acabou de falar aqui agora, está lá nos assistindo. Tá! Um abraço pra vocês aí, viu? É, meu filho. O negócio é bom. Aos pouquinhos esse horário... Aos poucos vai encaixando. De 22h30 já está legal, uma da manhã está legal. Às 11h30, aos poucos vai engrenando. Inclusive com esse telefone que está na tela. Isto é aos poucos. Agora, sabe o que você deveria ver? Você tinha que fazer uma classificação aqui dos mais rabugentos. Por exemplo, você, Almir. E eu sou o Concur. Só o Concur. Eu não tenho. Você tem o Marcelo também. Você tem o Gustavo. Você vê o Gustavo? O Gustavo é um tremendo... O Ferrari, eu acho que é o top of mind de qualquer coisa. De rabugir. O top of mind eu gostei, viu? O top of mind eu gostei. Fala um rabugento para o programa... O Ferrari. É o Ferrari. Depois Almir. Melhor exemplo é o Ferrari. Não, tem o Flávio Carvalho também que não... Ah, esqueci do Flávio. Não, pelo amor de Deus. É o Flávio, é verdade. Você vê que a concorrência é grande. Nós estamos por cinco minutos. Cinco minutinhos. Estamos por cinco minutinhos para chegar ao final do programa. Eu quero falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Eu ontem vi uma entrevista do Tite. Muito boa. Muito boa mesmo. Com o Benja na Fox. Aqui com o Benja. O Tite tem uma entrevista muito boa. Muito boa. Seleção brasileira joga aqui no dia 10. Saltam nove dias para esse jogo. Messi de um lado, Neymar do outro. É, vai ser bom. Vai ser bom. Messi de um lado, Neymar do outro. E os clubes mineiros, Atlético Cruzeiro, o América não tem esse problema. Pelo menos por enquanto. Mas a polícia toma oito, dez mil lugares de Atlético Cruzeiro nos seus jogos no Mineirão. No Independência, toma três, quatro mil. A CBF colocou a venda. O Mineirão tem 62 mil lugares. É o que é a informação que eu tenho. Oficial. 62 mil é alguma coisa. A CBF colocou a venda 61 mil e 900 ingressos. Brasil e Argentina. São as duas torcidas mais rivais que existem na América do Sul. 61 mil e 900. E a polícia, 61 mil e 900. Quer dizer, nos sobrou cem lugares aí para... E aí? O que eu acho gozado, Afonso, essas atitudes da CBF em relação a essas... E a polícia militar, nossa aqui, que é uma boa polícia militar... Mas essa atitude é da CBF. Não, não, da polícia. É isso que eu queria falar. Porque a CBF colocou lá e falou assim, que a polícia que se resolveu para poder dar segurança. Mas por que a polícia pega três mil lugares no Independência, dois mil? Olha a renda que não daria isso. Quer dizer, é um absurdo. A polícia militar deveria. Eu acho que tem hora que é preguiça. Eu acho que tem hora que é preguiça. Sabe qual é o problema? Igual você tem um caso trágico do jogo do Cruzeiro agora, que é um torcedor agredido. Sei lá, não me interessa qual o motivo tenha sido, o que ele fez ou deixou de fazer. Mas não podia fazer isso. Se ele dominasse, prende e leva embora aqui. O cara saiu morto do estádio. Saiu morto. Agredido por segurança, até onde a informação que a gente tem. Então assim, para isso resolve. Agora para botar os caras lá fora para tomar conta, para o torcedor não quebrar, não consegue. Então o prejuízo que isso dá aos clubes é impressionante. Oito mil ingressos, caramba. Oito mil ingressos. É muita coisa. Se for R$ 100,00, dá quase um milhão de reais. É muita coisa. Gustavo, para você, o Lili da França esteve aqui ontem no jogo do América, observando o Mateuzinho. A diretoria do América já renovou o contrato dele, já viu rápido. Já. Parece que a multa é R$ 80 milhões, um negócio assim para levar. Acho que o pessoal não paga essa multa toda, mas o valor é alto. A força é um jogador diferente. Ontem ele estava jogando solto. Assim, a pena que falta, é uma coisa que não vai adiantar mais, é tamanho nele. Falta tamanho nele. Mas à medida que ele foi encorpando um pouco mais, ganhando um pouco mais de musculatura, e jogando para ganhar, né, desinibir a habilidade que ele tem demais, é um jogador diferenciado, viu? A Mega tem uma gera rara ali. É um garoto, é um garoto. É muito bom jogador. O Bernardo também não tem tamanho, joga muita bola. Está convocado em todas as seleções aí, acho que vai disputar agora dois amistosos, está cotadíssimo para ir lá para o Mundial. Então, assim, é um jogador diferente, que a América tem aí uma joia para fazer dinheiro mesmo. Então, a América precisa de fazer. Mas tem outros que estão vindo. Ontem eu fiquei satisfeita, foi com o Christian, jogador da base, que jogou improvisado ontem lá na lateral, e esse Messias, Afonso. O problema é que o Messias, ele está tendo câimbras demais da conta. Todo jogo ele sai com câimbras. Parece que ontem a perna dele deu uma travada. Travou tudo. Porque ele não conseguiu andar, tiveram que carregar ele lá. Então, o departamento médio do América vai ter que analisar o que é. Esse menino tem baixo de ácido lático, falta de vitamina K, alguma coisa que tem que fazer para esse menino, porque é muito bom jogador. E é alto, um cara alto, impõe respeito, forte, é um bom zagueiro. Um bom zagueiro que o América está aí revelando. O América, voltando às tradições do América, que sempre revelou os bons jogadores. É isso mesmo. A verdade é essa. E tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Tem que ter uma oportunidade de revelar o bom jogador, mas tirar um pouco de proveito dele também. Claro, claro. Deixar de jogar no time primeiro. O Matheusinho começou agora, entrou outro dia, de repente já vai embora. Eu acho que até que mais um ano o América pode segurar. Eu acho que talvez segure mais um ano. Mais um ano que vai segurar. O América precisou muito dele esse ano e ele jogou só no final. O problema é que no América os jogadores têm entrada, às vezes, é só quando já estão no desespero, já, entendeu? Isso aqui é um negócio. Então não prepara para entrar. A gente, uma vez aqui no programa, nós falamos sobre isso aí. Aquele jogador que chega e tira a chance daquele que está para subir. É isso aí. Um monte de bonde que trouxe. Antes de encerrar o programa, a seleção da Argentina chega na próxima semana e vai direto para a Cidade do Galo. E o Atlético continua treinando na Cidade do Galo. Em horário diferente, claro, da seleção argentina. E o Atlético tem também no seu sub-20, no seu sub-20, a decisão de uma semifinal com o esporte na Copa do Brasil. Ah, é verdade. Entendeu? Bom, minha gente, nós estamos chegando ao final do programa. Agradecendo mais uma vez a sua companhia, agradecendo a sua atenção. Então, sempre lembrando, às 11h30, a nós aqui talvez, 22h30, uma da manhã, ok? A gente tem esse encontro marcado. Obrigado e até lá. Tchau, gente. Obrigado.